Conhecido como o Senhor do Espelho Fumegante, Tezcatlipoca era o deus azteca do céu noturno, da lua e das estrelas. Senhor do fogo e da morte, o deus do destino, da guerra e da feitiçaria, e era frequentemente retratado como uma divindade feroz e imprevisível, que podia trazer boa sorte e infortúnio para seus seguidores. O deus está fortemente ligado com o jaguar, que é seu animal sagrado. O jaguar é um animal noturno e feroz, conhecido por sua força, habilidade de caça e sua capacidade de se mover silenciosamente na escuridão. Estas características são paralelas a muitos dos aspectos de Tezcatlipoca, como um deus da noite, do mistério, da magia e da guerra. Patrono dos governantes e guerreiros, favorecendo aqueles que mostravam bravura e honra nas batalhas, o culto a Tezcatlipoca era marcado por cerimônias e sacrifícios elaborados. Ele era homenageado com festas e rituais que muitas vezes incluíam sacrifícios humanos, considerados necessários para apaziguar sua sede de guerra e conflito. Rituais e cerimônias dedicadas a Tezcatlipoca muitas vezes envolviam o simbolismo do jaguar, incluindo o uso de pele de jaguar por sacerdotes e guerreiros durante festividades e sacrifícios. Tezcatlipoca e Quetzalcoatl são frequentemente retratados como adversários, simbolizando forças opostas e complementares dentro do universo. Tezcatlipoca é associado à escuridão, à noite e ao material, enquanto Quetzalcoatl é associado à luz, ao dia e ao espiritual. Essa oposição é semelhante a conceitos como yin e yang na filosofia chinesa, onde duas forças opostas são interdependentes e necessárias para a harmonia do universo. Ambos são considerados criadores e destruidores do mundo. Eles participam ativamente nos ciclos de criação e destruição que caracterizam a cosmologia azteca. Em vários mitos, eles trabalham juntos para criar o mundo e a humanidade, mas também podem ser encontrados em conflito, o que leva à destruição e à renovação cíclica do cosmos. Tezcatlipoca e Quetzalcoatl simbolizam um par de forças opostas que eram fundamentais para a estrutura do mundo e da sociedade azteca. Eles representavam a tensão necessária para o progresso e a continuidade da vida e do cosmos. Legenda por Sônia Ruberti